O incêndio. Cuidado com a divulgação. O pai de família chegou em casa após um dia cansativo de trabalho e encontrou a mesa do jantar já posta à sua espera. Quando todos os familiares tomaram seus lugares a fim de compartilharem daquele momento que deveria ser de tranquilidade, o pai começou a contar sobre um incêndio criminoso ocorrido na cidade. Referiu-se à esperteza do malfeitor que havia provocado tal ato. Explicou nos mínimos detalhes todos os passos do criminoso para atingir o seu objetivo, descrevendo cenas emocionantes. Contava tudo gesticulando como se estivesse fazendo a reconstituição da cena. Fez questão inclusive de enumerar e descrever até os materiais que o rapaz usara para desencadear o incêndio. Depois que acabou sua refeição, ausentou-se e acompanhado de sua esposa, fora cumprir com suas atividades costumeiras no templo da denominação religiosa a qual pertencia. Entretanto, não havia passado uma hora quando foi chamado às pressas para que voltasse à sua residência. De retorno, pôde perceber ao longe que sua casa estava ardendo em chamas. As labaredas consumiam com voracidade o lar que até bem pouco tempo abrigava a família tranquila. Imediatamente o pai de família começou a praguejar contra tudo e contra todos, tentando achar o responsável por aquela terrível tragédia. Pensava consigo mesmo que isso só poderia ser obra de um louco. Em poucos minutos, vários pensamentos passaram por sua mente em busca de algo que justificasse aquele ataque misterioso. Não tinha inimigos declarados. Não se lembrava de ter dívidas com ninguém. Por fim, admitiu que o incêndio só poderia ter sido fruto de um acidente. Sim, teria que ser um mero acidente. Preocupado com os filhos, buscou-os imediatamente em meio à fumaça e os encontrou protegidos embaixo de uma das árvores do quintal. Notou, todavia, que o seu garoto de oito anos se escondia por trás dos demais, temendo fortes reprimendas. Aproximou-se para ficar sabendo que fora o próprio filho a atear fogo na casa, copiando todos os pormenores da descrição do incêndio criminoso feita pelo pai. Moral dessa história, devemos considerar que o mal não merece comentários em momento algum, a menos que seja para ser corrigido. Moral dessa história, devemos considerar que o seu garoto de oito anos se escondia por trás dos demais, temendo fortes reprimendas. Moral dessa história, devemos considerar que o seu garoto de oito anos se escondia por trás dos demais, temendo fortes reprimendas. Moral dessa história, devemos considerar que o seu garoto de oito anos se escondia por trás dos demais, temendo fortes reprimendas. Moral dessa história, devemos considerar que o seu garoto de oito anos se escondia por trás dos demais, temendo fortes reprimendas.